o salve galera Vingador na voz trazendo mais uma gameplay hoje estou com esse jogo aqui que eu acabei de baixar vamos ver se é bom ou se é mais ou menos estava vendo pelo menos na Play Store lá o gráfico do jogo parece bacana tá fazendo teste agora vamos embora sem mais ver vamos mostrar um pouco do jogo para vocês aqui ó deixa eu ver aqui eu vim de característica bastante de granada duas armas da WC aí tem mais alguma coisa ele está liberando e como eu acabei de baixar não tenho nada campanha normal fácil normal e hard alto de arma tem bastante arma e família é por enquanto ó tem como fazer um pigmento na arma e tem como comprar também tô vendo ali tá tendo aquelas esmeralda azul ele é como não deu logo o cara que parece com uma caquinha ó tem como pô também isso aí é como não coloco nada eu não gosto eu não gosto de ver o jogo no quarto de graça o free aqui mas sem rolação vamos aqui a primeira campanha aqui ó o segundo tanto de campanha que tem eu parece que é grande né vamos ver se vale a pena não tá jogando e eu vei aqui o gráfico do jogo tá aparecendo o de console também é assim que já não tá muito grande coisa mas o gráfico do jogo aqui ó e aí a velocidade de 5 monstros até chegar é também tá no modo fácil né a primeira e depois eles vão viver mais rápido deve vir um monstro diferente o meu easy já foi depois eu tô falando ali muito tranquilo aqui ó e aí já foi o que tá boa já é essa que eu tô vendo aqui o cenário é muito limitado tá vendo troco até a razão eu não posso passar a gente é muito para quem gosta de explorar muito aí o mapa esse aqui é muito curto dá pra ver que é bem limitado mesmo vamos bater a terceira fase aqui a segunda já fiz para dar uma testada no jogo vamos embora onde eu parei aqui mano o gráfico eu não posso ir até lá e até ele vir aqui ó marido e já foi e aí você vem já costinha mesmo e mostrando o que eu tô aqui ó o grafo a movimentação também está no grafo o grafo e aí para mim que vocês acham do jogo já tá bom ele que é muito limitado mais uma missão cumprida beleza família eu falo aqui já deu para mostrar aqui um pouco do jogo se vocês quiser contar com mais no canal aí beleza só deixar nos comentários para trazer mais gameplay se você curtiu o vídeo deixa o like visão não me esqueça se não é inscrito se inscreva no canal para dar aquela força com o vingador aí beleza família vou parando por aqui até o próximo vídeo fui minha família